Fudeu! Mães revelam qualidade dos filhos... Ai meu Deus do céu! Dica da sogra! Quando Cupido chama é porque alguma coisa vai acontecer. Vamos ver, Cupido! O que você tá querendo, Cupido? Muito bem! Chegou a hora da dica da sogra, que é novidade aqui no nosso Vai Dar Namor. Seguinte, meninas. Não vão ser os meninos que vão se vender agora pra vocês, não. Vão ser duas mamães de dois participantes que vão tentar vender o filhão pra vocês escolherem. Então, vamos começar. Quem vai falar primeiro, gente, é a Vera, que é mãe do Bruno. Dona Vera! Dá a Dona Vera aí, ó! Meu nome é Vera, sou mãe do Bruno Cruz, que está procurando uma namorada. Mas já vou te dar uma dica, hein? Você tem que ser dominadora. Você é? Tá preparada? Porque o meu filho é uma fera. E ele precisa de ser dominado. Ele é cachorro, gostoso, safado, carinhoso e muito simpático. Tá preparada pra pegar meu filho? Que isso, cara? Fã ou reita? Que isso, mãe? Ô, mãe, que isso, mãe? Fudeu o cara, pô. Gente, ó, pera aí, mas se a mãe falar assim, né? Ô, Faro, é esse que nós vamos querer. Cachorro, safado. Agora a mãe... Gente, se a mãe... Fara, eu gostei desse, hein? Gostou? Agora é hora da segunda mamãe falar... Ah, vamos ver se a segunda mamãe vai falar melhor, hein? Quem vai falar agora, gente, é Valéria... Meu amor de Deus! ... que vai vender o Danilão pra vocês. Aí, ó, vamos ver o Danilo. Olha o Danilo. Olá, meu nome é Valéria. Sou mãe do Danilo. E o que dizer do meu filho? É um cara batalhador. Desde pequeno, sempre correu atrás de seus sonhos. Olha aí, ó. E só a mamãe vendendo um filho, ó. Adoro viver novas aventuras, vive viajando, é amante do esporte. O principal é o surf, adoro cozinhar, faz uma macarronada deliciosa. Olha aí! Tenho certeza que vocês vão se apaixonar por isso. Aí, ó. Aí fudeu. Aí, ó, tá vendo? Melhorou. Vendeu bem o produto, tá vendo? Meninas, as mamães já falaram, então agora vocês é que vão escolher quem que eu chamo aqui no... Danilo. O Danilo ou o Bruno? O Danilo. O surfista, né? Ah, o surfista? O cachorro, gente. Eu gosto de ter do cachorro. O dominador, tá vendo? Quem gostou do cachorro? Vamos eliminar logo. O mais do cachorro. Quem gostou mais do cachorro? Eu gostei mais do cachorro. Vocês gostam do cachorro? Eu quero dominador. Eu quero dominar. Isso, meu filho. Vamos fazer uma votação. Quem que é o Bruno? Três, quatro. Quem que é o Danilo? Três. Então, a maioria venceu. Pode chegar. Seja bem-vindo ao Vai Dar Namoro, Bruno! O cachorro! Cara, a votação foi completamente escrota. Entrou bem. Pode chegar! Ai, meu. Olha, olha, aê! Olha aí, Marlena! Pô, não é possível. Fala, Brunão! E aí? E aí, velho? Tudo bom? Bem-vindo aí ao Vai Dar Namoro. Olha, meninas, o Bruno, meninas... Olha o Bruno aí, ó! Meninas, aí, ó! Ê, vem cá, Bruno! Caralho, Bruno, pelo amor de Deus, Bruno. Olha o que você vai falar. Luan, essa cara. Bonito! Bruno, é bonito, né? Ui! Tudo bem, meninas? Quantos anos você tem, Bruno? Tenho 22. Faz o que da vida, cara? Então, trabalho com seguros e sou barman também. Ah, você é um homem que dá segurança. Esse que é o barman! Nossa, para as mulheres, né? Exatamente. Aquele drink também que... Ah, você é barman. Exatamente. Quando a menina chega para você e fala, ô, me faz aquele coquetel e tal. Exatamente. E tu já... Exatamente. Já pegou? Já dá aquela trocada de olhar, né? Faz um drink especial. Bruno, você está sozinho há quanto tempo, Bruno? Dois anos. E... Entendi isso, cara. Mas peraí, esse negócio de barman, você vai lá, serve uma, serve outra, troca um zoinho, pega um telefone, faz um coquetel especial e nada? Nada. É difícil, hein? É fraco, né? Mas nem um contatinho, nada? Não, contato sim, mas aí namoro sério mesmo, está complicado. E qual é o tipo de mulher que você gosta, Bruno? Ó, tem que ter um sorriso bonito. Gosto muito de olhar no olho, né? Gosto de olhar bastante assim. Reparo mais no sorriso. No sorriso. Meninas, sorriso para ele. Dá uma olhada. Olha o sorriso delas. Olha lá. Todas lindas. É muito foda isso, cara. Todas lindas. Você não vai fazer isso. A sua mãe chamou você de cachorro. Exatamente. Não, porque quando ela fala cachorro é porque ela sabe que eu gosto de ficar pertinho, entendeu? Dá atenção. Caralho. Esse cara é pica. Foda-se. Virou o jogo. Olha só. Caralho. Olha o que ele... Olha o que ele fez, sabe? Olha o que ele fez, cara. Vagabundo nato. Porra. O cara é desenrolado. E dançando, cara. Que bagulho espetacular. É esse que elas vão querer. Aqui é só uma manutenção, viu, meninas? Que é o pente rala. A mulher que é violão detonando, maluco. Sou conselheira, tá? Bruno, como você foi escolhido pela sogra, sua mãe que falou, né? A sogra de uma delas. Você vai ter o direito de escolher quem você quiser, Brunão. Pode escolher quem você quiser para levar para o nosso laude. Vai lá. Vamos ver. Quem será que ele vai escolher? Aê, Stephanie! A Stephanie. Vai lá. A Stephanie não ficou feliz. Eba! Primeiro casal do Brasil! A Stephanie não ficou feliz. Vai lá. O iceberg tá puta, hein? Gostou? Então leva pra casa. Gostou? Já vai trocar um papinho. Ontem. Ontem. O violino é muito... E aí vai começar o papo. Beleza. Primeiro casal já tá... Olha aí, ó. Segure-se bem, ó, Stephanie. Só vou falar um negócio. Se tiver beijo, eu vou tacar sapato em vocês, meu. Tô com o sabor. Vou arrancar o sapato e vou mandar. Tá? Isso? Não, não, não. Toma a balinha pra tirar o bafo. Pega a balinha que deve estar com aquele bafo, né? Parece que engoliu uma meia. Tá sem comer acima. Pega a balinha aí. Pega a balinha aí. Vão conversando aí. Pode. É hora de chamar. Fudeu. Empreendedor carioca é disputado pela mulherada. Lá vem. Cadá o cardápio na tela. Deixa eu ver. Bota o cardápio na tela aí que eu quero ver. Olha aí, meninas. Temos o número 2. É o 9 agora, é o 9. 7, 8 ou 9. Quem vocês querem que eu... Pô, por favor, irmão. Não envergonha Rio de Janeiro não, pai. Pô, faz um bagulho bem feito aí, cara. Chame. Vocês querem que é, meninas? 8? Então, seja bem-vindo, Danilo! Pô, vamos ver o Danilo. Olha o Danilo, hein? Olha o Danilo. Olha o Danilo. Que isso? Chegou com a regata, né? Olha o Danilo aí do surf. Rapaz, mas os homens tão bonitos aqui, bicho. Olha lá. Quantos anos você tem, Danilo? Sou novinho, tenho 21. 21? Faz o que da vida? Bem rolado. Sou empreendedor. Empreendedor. Tenho uma loja de roupa e cuido da clínica da minha família. Você tá sozinho... Henrico. Quanto tempo, cara? Tô sozinho há um ano. Um ano, bicho. Um ano? Um ano. Mas por que um ano? O que aconteceu? O regato não dá, velho. Tem defeito aí que as mulheres não gostam? Almoço herdeiro, perfeito. Tenho uma vida muito corrida, cara. É? É. Vivo viajando a trabalho, né? Por causa que... Vivo de ponte aérea, porque eu sou carioca. Ah, você é carioca. Sou carioca. É Rio e São Paulo. E assim, nas horas vagas, o que você gosta de fazer, Danilo? Cara, então, eu tô montando um boxe de crossfit agora. Sou apaixonado em crossfit. Não, não é possível. Pô, irmão. Que isso, caralho. Pô, cara. Tu tá se vendendo pras mulheres, cara. Pô, tu é apaixonado pro crossfit, cara. Ah, faz crossfit. O que é isso, meu filho? Calma. Faz crossfit, menina. Entende? Quem? Demonstra. Tem que demonstrar. Alguém quer fazer crossfit aí com ele, menina? Olha lá. Vocês gostam, né? A mulher tão jogando pra cima mesmo, tá? Essas mulher tão doidas pra fazer aquele... Como é que é aquele exercício? Tem um exercício de crossfit que ela é legal pra caramba. Aquele exercício que é... Que salta. Como é que é que faz o... Burpee? 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 Como é que é? Faz aí, Danilão. Ó, meninas. Ó, o burpee. Como é que é o burpee? Salta. Aí vai. Fez porque foi mandado, né? Porque esse porra... Pelo amor de Deus. Como é que chama esse exercício? Burpee? Alguém quer fazer um burpee com ele, meninas? Ei? Caramba, eu tô com o fara muito. É muito idiota, cara. A cara dela. Brunão. Faro. Oi? Ele mora sozinho ou com os pais? Você mora? Aqui em São Paulo eu moro sozinho. Ah, você tem duas casas. E tu tá onde aqui em São Paulo? Que isso? Que isso, cara? Que isso, irmão? Calma aí. Não, é pras meninas... Eu tô te ajudando, peraí. Que isso, irmão? É pras meninas saber, Faro. É, eu tenho caos. A gente tá confundido aqui. A gente é conselheiro, né? Rodrigo. Oi? Como que ele faz? Ele teria duas namoradas? Uma em São Paulo e uma no Rio? Ah, peraí, garota. Que pergunta de idiota, porra. Só você me acompanhar. Ih? Danilo. Forte resposta. Pô, essa regata não dá, Danilo. Caralho! Chabequinho. Olhe bem para essas mulheres que estão... As mulheres estão difíceis, tá? Já tem dois que afundaram ali no Titanic. E olha o Nápio... Ih, ih, coé, irmão. Que parada é essa aí, mano? Os caras estão te chamando lá. Os caras querem uma resenha, mano. Já não bastava lá, cara. Peraí. Atenção. Ah, mas antes deixa eu falar uma parada. Aquele ali, ó. Aquele ser humaninho ali, ó. Foi lá no camarim. Já pegou o Danoninho dos outros lá e saiu correndo. Do parceiro nosso aí, ó. Tá roubando comida? Tá roubando comida. Tá roubando comida? Caralho, o X9. Caralho, o X9 é o cara. Tá roubando comida. Que isso, bicho. Mas tu chegou agora e tá roubando a comida das pessoas? Isso aí, ó. Sem graça. Sem graça nenhuma. Não, você não tem graça nenhuma. Tá com fé. Não, não. Peraí, responde o que eu... Tô perdendo meu tempo aqui. Responde o que eu te perguntei. Você tá roubando comida das pessoas? Ele me gravou. Eu... Em troca da gravação, eu peguei o Danone dele. Ah, você negociou. Claro, Cláudio, eu tava com fome. Receba. Isso é muito engraçadinho. Não adianta sair, meu irmão. Denúncia. Denúncia. Não é, caralho. O New Ice é pica. Denúncia. Participante da casa de tiro limpa. Para de rir. Não ri. Participante da casa de tiro limpa. Opa, iogurte dos participantes do vai dar namoro. Prove. Prove. Tem a doutora aqui já. Prove. Olha a minha advogada aí. Vai sobrar pra mim. Tudo é motivo. Olha a minha advogada aí. Tem que ter prova. Aqui, ó. Pra você falar, tem que ter prova. Tudo que acontece lá no tiro sobra pra mim. Ele chega lá em casa, meu filho. Ele não bate nem na porta. Quando eu vejo, ele já tá na sala. Então, você topa defender esse rapazinho? Pagando bem que mal tem. Aí, ó. O pai tem dinheiro. O pai tem dinheiro. Foda. O pai tá no Rodrigo Faro, pai. Você pode usar... O pai tá no Rodrigo Faro. O seu cachê. Você pode usar o seu cachê que você tá ganhando aqui. A fortuna. Não, 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 não. Uma roubinha. Uma roubinha. Ela fica... Uma roubinha. Ouve paga tudo, pai. Uma roubinha. Uma roubinha fica demais. Antes dele falar, eu quero exercer minha profissão de conselheira. Pois não? Menos é mais. Quanto menos você falar, mais você acerta. Mais eu ganho, né? Isso, vá, meu amor, vá na paz. Menos é grupo, menos é mais. Agora é a hora. Deolane deu o conselho. Então, maestro, meninas, prestem atenção. Porque as meninas estão hoje com o coração peludo. Não, não, não. Danilão, 30 segundos, aquele chá de... Vamos ver, Danilo. Vamos ver, Danilo. ... pras mina. Solta, maestro. Vai. Olá, menina. Te chamo, Danilo. Não vou falar muito, como a Deolane já disse. É, você já falou o seu nome 50 vezes, Danilo. Agora eu vou convidar vocês pra pegar, tomar água de coco comigo no Rio de Janeiro. Quem quiser aprender a surfar, tá convidada. Se não, pode jantar comigo. Esse é meu chaveco. É o... Eu tenho um chaveco, porra. Ele é um pouco. Tem que falar pouco. E ele faz a comida. A tua sorte é que tu é rico, gostoso e musculoso. Essa que é a tua sorte. Não tem jeito. Deus não dá asa à cobra. Não tem o que fazer. A sorte é que o cara é rico, gostoso. Porra, não tem o que fazer. Tá ligado? Porque senão fudeu. Surfista. Cozinha bem. Porra. Vai dar uma chance pro Danilo. Eu começo com você. Emily, você gostou do Danilão? Vai querer conversar com ele, sim ou não? Hoje não, Faro. Fudeu. Danilo, você faria uma comida vegana pra mim? Ih. Claro que você quiser. Forte resposta. Ganhou pontos, mas eu tenho uma pergunta. Qual a sua altura? Eu tenho um, sete, nove, quase oitenta. É, vamos fazer esse teste. Vamos fazer esse teste. Fique em pé, Emily. Vamos ver. Pô, pelo amor de Deus. Pô, gente. Isso é coisa do passado. Pô, de altura. Vamos tomar no cu, porra. Pelo amor de Deus, gente. Pô, bagulho de altura é uma palhaçada do caralho. É. Porra. Pô, só não vai se não quer, Emily. Vai, porra. Vai pra... Porra, Emily. Porra, Emily. É, a boca dá na altura, né? Na altura, com certeza. Diminui o salto também, que tu não tá no casamento, porra. Qual foi? Bota um... Porra, bota um salto menor, caralho. Parece que tá numa... Porra, tá ligado? Pelo amor de Deus, cara. Porra. Bota uma rasteirinha. Porra, ele fica mais alto que ela, porra. Pelo amor de Deus. Mas, assim, olha. O Danilo tá muito competido aqui no nosso time, então eu vou deixar pras minhas amigas. Porra, mas faltou. Porra, Danilo. Faltou, tá ligado? Eu falei que a Emily não ia ficar com ninguém, que ela é a mais desenrolada. Não tem jeito. Porra. Oi, Emily. Não era melhor eu falar não, porra. Pois é. Não é de dar tudo pros outros, não funciona não. Danilo, agora eu vou te fazer uma pergunta séria. A Le tem uma voz sexy, né? A Le, menina. Alê, você quer fazer uma pergunta pra ele? Quero. Pode fazer. Você quer uma terceira casa em Atibaia? Com certeza. Então, hoje sim, Faro. Ih! Vai lá no escalo. Já vai lá, doidão. Já vai lá. Calma, calma. Ou várias outras. Calma, não, amor. Tem as outras. Tem as outras. Por enquanto, o casal está formado. Mas pode ser que alguém queira furar o olho de Alê? Eu furava. Laís, você... Pô, tem que ter uma furação de olho agora, pra o bagulho ficar legal. Quer furar o olho da amiga? Você quer o Danilo também? Porque aí é ele que vai escolher. Não, hoje não, Faro. Ele está bem disputado por aqui. Está disputado, né? Eu estou vendo que vocês gostaram. A Sofia está com uma cara de quero dar um furo no zóio da Alê, mas ela está com uma cara de tô louca pra te estapar. Porrada vai comer agora, hein? Porrada vai comer agora, hein? Sofia, tu quer furar o olho da Alê? Ou não? Quero. Quero furar! Quero! Então vai lá, cara lá, vai lá também. Vamos dividir o pão. Vamos dividir o pão. Mais uma que a senhora aprende. O importante é sempre dividir o pão. É o que está acontecendo aqui, né? Ou... Eu sou egoísta. Vamos analia, mano. Carlinha! Eu já estou com ciúme pela Alê, que foi a primeira. Já temos duas com o Danilo. Você vai querer disputar também ou não? Ai, Rodrigo. Infelizmente, o Danilo não é minha praia. Não é minha praia. Ai, que que é a praia dela, Faro? Vamos lá, vai lá, vai lá. Sério, gente? Ô, Deus. Gabi também deu umas ajeitadas no cabelo. Moleque, a papo, a plateia dá uma pesada pra cima das mulheres, que é uma brincadeira. Ali, que eu tava só no zainho. Gabi, você vai querer conversar com o Danilo também? Vai deixar a bomba pra ele escolher? Vai, Gabi. Ou ele vai ter que escolher entre a Alê e a Sofia? Rodrigo, ele é carioca e eu também. Então, eu vou olhar outras opções. Puta, Gabi. Você tá de sacanagem, Gabi. Puta merda, cara. Não. Você não vai. Ela foi que ia e não foi, cara. Eu sei que ela vai falar. Eu achei que era bom. Ela falou, ele é carioca, eu também. Então, nós vamos lá. Não, eu quero olhar outras opções. Ela quer olhar outras opções. Eu gosto de paulista. Puta que carioca. O Rio de Janeiro tá cada vez mais perdido, irmão. Depois de 2016, o Estado foi pro caralho. Tá agora, Danilo. Se vira, vem agar. Meninas, vocês fiquem aqui. Sofia, você fica aqui. Olhe para ele. Alê, fique aqui. Olhe para ele. Agora está... Teve o PAN, teve a Olimpíada, o caralho a quatro. A partir de 2016, acabou. Com você. Bota a música de decisão, maestro. Bota exclusivo na tela. Posso falar? Neste momento... Se não quer, já manda andar também. Este homem que está aqui, de nome Danilo, vai ter que escolher... E o violino lá? ...das duas mulheres que estão querendo dividir o pão, se é que a senhora me entende. Danilo, não dá para refugar. A menina que você escolher, você vai até ela e pode dar um beijo aonde você quiser. Ih! Menos na boca. Olha lá. Atenção. Elas permitem um beijo ter na boca? Não. Eu que não permito. Eu que não permito. Que isso? Dois. Ai, chato. Dois. Um. Vai, Danilo. Que isso? Olha só. Caralho, a Sofia ficou com a cara de cu, mané. Porra. Vai salvar a primeira, né? Tá certo. A primeira que deu moral para ele, ele foi. Tá bom. E vai lá, Danilo. Vai lá, conversa. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Sofia tentou furar o olho, mas, ó, a Ale... Pá. Firme. E deu na mesa. Santíssima. Feitação.